Breno tem só 22 anos, ele é empreendedor e estudante de sistema de informação. Sempre que sobra um tempinho na agenda apertada de trabalho e estudos, ele corre para o celular. Mas não é para ver redes sociais e nem ficar no aplicativo de mensagens, não. Ele aproveita o tempo livre para assistir às palestras do TED. Sempre quando sai, também eu tenho um aplicativo, então, do celular do TED, onde eu acompanho as palestras tanto do TED quanto do TEDx, que vai ter aqui em Varginha, né? E eu consigo acompanhar essas palestras de onde eu estiver, né? Basta ter acesso à internet. Breno conta que descobriu a Conferência de Tecnologia, Entretenimento e Design quando tinha 15 anos. Ele viu uma palestra e desde então nunca mais parou de acompanhar os vídeos pelo site ou pelo aplicativo de celular. Conheci o TED através de uma palestra que eu vi online, porque os conteúdos do TED, a grande maioria é online, né? Você consegue acompanhar. E eu vi uma palestra do Simon Sinek, que é um especialista, e ele estava falando sobre inovação em específico da Apple, né? Falava do círculo dourado. E nisso eu me apaixonei pelas palestras do TED, porque elas são rápidas, objetivas e com um tempo muito curto que dá para aplicar no dia a dia, né? Talita também acompanha pela internet. A arquiteta conta que a objetividade das palestras e o tempo delas são os principais atrativos. Geralmente tem uns 15, 18 minutos, são bem curtos. E o que facilita também é o jeito informal que ele fala, como se tivesse uma pessoa sentada na sua frente conversando com você. Passa a credibilidade, passa a história que a pessoa conta, acaba gerando interesse. E a gente fica no vídeo e acaba pulando para outro e outro e assim vai. O TED é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a espalhar ideias em palestras, bem curtas, de no máximo 18 minutos. Diferente dos outros palestrantes, aqui quem conduz a conversa faz isso de uma forma mais simples. Geralmente, dividem experiências próprias, ideais e até mesmo histórias de superação. Auxilio bastante, porque esses vídeos de experiências pessoais mesmo, eu já assisti vários, a gente acaba chegando no final do vídeo pensando, nossa, se ele pode, eu também posso. Se ele conseguiu pensar dessa maneira, por que eu não posso pensar, entendeu? Se facilitou a vida dele, vai facilitar a minha também. Então a gente acaba pensando dessa forma. Os encontros acontecem duas vezes por ano na Califórnia. E para que mais gente pudesse participar, nasceu o TEDx, um evento com o mesmo ideal que acontece no mundo todo, voltado para as necessidades locais e organizado de forma independente. O TEDx, como um todo, proporciona palestras curtas com temas específicos relacionados à tecnologia, entretenimento, design, comportamento. Isso faz com que as ideias centrais possam ser compartilhadas de fato, sem perder o foco e garantindo aí o sucesso desse formato. Pela primeira vez o TEDx vai acontecer em Varginha. Mais de 80 palestrantes se inscreveram, mas apenas 11 foram selecionados para o evento. Desses, 10 tem relação com o sul de Minas. E o outro palestrante veio de Israel. Compusemos um quadro de palestras bem versátil, que transita entre o tema mercadológico, o comportamento, a educação e a tecnologia. Então, quem comparecer ao evento vai poder ter um pouquinho de cada coisa e conhecer outras visões de mundo, boas ideias que merecem ser compartilhadas. As palestras do TEDx Unis Varginha vão acontecer no dia 26 de setembro, na unidade do shopping. E as vagas são limitadas. A gente dedicar um pouquinho do nosso tempo, sair da nossa rotina e poder participar de um evento como esse, para aprender um pouco mais. Quem não gosta de saber um pouco mais e quem não tem uma boa ideia que merece ser ouvida. Esse tipo de evento, TEDx Unis Varginha, é o local ideal para que essa conexão com outras pessoas possa acontecer.